Aumentar a oferta de água garantindo qualidade de vida a quem mora nas regiões mais secas do estado. Esse é um dos objetivos do programa Água para Todos, uma parceria com o governo federal que teve a primeira etapa lançada no município de Cacimbinha, Sertão Alagoano. Mais de duas mil famílias serão beneficiadas em todo o estado. Lançamos aqui os primeiros 47 sistemas de 160 que serão feitos. Rapidamente nós já estaremos inaugurando. Como você pôde observar, acabamos de ligar aqui a máquina perfuratriz que vai furar os poços. A água é canalizada para as residências das pessoas, dessalinizada de maneira que ela vai poder ser consumida diretamente pelos cidadãos. E será um grande benefício. Tenho dito a comunidade que é fundamental a organização deles para que eles possam gerir em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado de Alagoas. Está presente aqui o secretário Alexandre Aires, gerir esses sistemas com eficiência e aumentar a oferta d'água para todos. Primeiramente Deus, abaixo de Deus o governo que foi quem nos trouxe esse programa. E se Deus quiser que a gente encontre água, para mim é uma felicidade. Não só para mim, como para a comunidade.